Olá, você vai ver nesta edição, deputado Guilherme Maluf toma posse como conselheiro do TCE. Conselheiros do TCE prestigiam posse do novo procurador-geral de justiça. O TCE realiza a campanha educativa de conscientização para o carnaval em parceria com órgãos de trânsito. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em sessão especial realizada no início da tarde desta sexta-feira, o deputado estadual Guilherme Maluf tomou posse como conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Acompanhe. Com a presença de autoridades familiares e servidores, o deputado estadual Guilherme Maluf tomou posse em sessão especial do Tribunal Pleno, realizada nesta sexta-feira, dia 1º de março, no plenário do Tribunal de Contas de Mato Grosso. A sessão foi liderada pelo presidente do TCE, o conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, que desejou sucesso ao conselheiro recém-impossado. Desejo sucesso ao recém-impossado no desempenho da nobre função que passou a ocupar a partir desta data e que cumpra suas atribuições com foco na missão desse Tribunal de Contas, que é de controlar a gestão dos recursos públicos dos municípios e do Estado de Mato Grosso, mediante orientação, avaliação de desempenho, fiscalização e julgamento, a qualidade e a efetividade dos serviços no interesse da nossa sociedade. Agradecer em especial todos os funcionários desta casa, que estão sempre unidos, junto com os conselheiros, conselheiros substitutos, e as cessetas especializadas criadas nessa gestão. Na oportunidade, o conselheiro empoçado prestou juramento solene, se comprometendo a desempenhar com independência, exatidão e ética os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir as constituições do Brasil e de Mato Grosso e as leis do país e do Estado. O conselheiro empoçado relembrou a trajetória, agradeceu o apoio dos colegas parlamentares e se comprometeu a somar com os trabalhos desenvolvidos pelo TCE. Fazer uma alusão que, para um deputado estar aqui, seria uma espécie de aposentadoria. Eu quero dizer ao senhor que, na minha vida, isso é um recomeço. Quero dizer ao senhor que o senhor vai contar com essa pessoa, Guilherme Maluf, 24 horas por dia, durante todos os dias da semana, que essa instituição vai poder contar com toda a minha força de trabalho, a partir deste momento, dizer que, não me esqueço do meu passado, sou sim um ex-político, sou um ex-deputado, mas, numa nova missão, um novo recomeço, que é a apreciação das contas, a fiscalização nesta Corte e poder contribuir com toda a minha experiência, ao longo desses anos, como político. Acho que posso fazê-lo e fazer isto com muita competência. Conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso prestigiaram a posse do novo Procurador-Geral de Justiça. A solenidade foi realizada na manhã desta sexta-feira. A repórter Dalila Rodrigues acompanhou e traz as informações. A solenidade de posse foi realizada no prédio das promotorias do Ministério Público Estadual. O novo Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges, foi eleito pelos membros do Ministério Público com 132 votos e comandará o órgão de fiscalização nos próximos dois anos. Antes da solenidade, foi concedida uma coletiva imprensa, em que o novo líder do MP falou das metas que terá à frente do órgão. O Ministério Público tem toda uma sequência de trabalhos e nós temos um planejamento estratégico. Nesse próprio planejamento, tem algumas coisas que eu coloquei na minha proposta. Por exemplo, são nos polos, nós teremos os gaecos regionais. Isso é um cumprimento do nosso planejamento estratégico, que já está até atrasado, porque 2018 deveria ter já um gaeco regional e esse ano mais dois. Nós vamos implantar quatro de uma vez só. Autoridades do Estado prestigiaram a cerimônia. O vice-presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro interino, Luiz Henrique Lima, os conselheiros interinos João Batista Camargo, Moisés Maciel e Isaías Lopes da Cunha, secretários de governo, promotores, procuradores, além do governador Mauro Mendes. A harmonia entre os poderes foi defendida pelas lideranças. Temos, ao longo dos anos, desenvolvido estreita cooperação com o Ministério Público e a nova gestão certamente irá dar continuidade e ainda avançar mais nesse trabalho. Muitas ações do Ministério Público vão servir como insumo para julgamentos do Tribunal de Contas e também muitas fiscalizações que o Tribunal de Contas desenvolve podem inspirar iniciativas do Ministério Público na seara da sua competência. Na leitura do termo de posse, José Antônio Borges se comprometeu a defender a ordem jurídica de interesse da sociedade. No discurso, contou a trajetória profissional até chegar ao cargo de procurador-geral e agradeceu o apoio dos membros do MP. O novo chefe do Ministério Público irá administrar um orçamento de quase 500 milhões de reais. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, desejou uma gestão profícua ao novo procurador-geral na construção de soluções para melhor prestação de serviços à sociedade e destacou a importância da união entre os poderes. Eu tenho absoluta convicção que junto com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com a Assembleia Legislativa e com o Poder Judiciário, nós iremos fazer o enfrentamento a diversos e graves problemas do nosso Estado e construir juntos soluções para os próximos anos. Também tomou posse no evento o novo Corregedor do MP e membros do Conselho Superior do órgão fiscalizador. O Tribunal de Contas de Mato Grosso, em parceria com órgãos de trânsito, realizou essa semana nas dependências do TCE uma campanha de conscientização sobre a lei seca e a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, especialmente voltada ao período de carnaval. Veja. Os servidores do TCE que chegaram para trabalhar foram recebidos pelos agentes do Departamento de Trânsito, o DETRAN, e policiais militares do Batalhão de Trânsito. Eles receberam na entrada do estacionamento do Tribunal de Contas um kit contendo panfleto informativo, preservativos e um saco de lixo para o carro. De acordo com o soldado da Polícia Militar, além de orientar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, também foi falado sobre a lei seca. Todo o intuito educativo, que o educativo leva a essa conscientização, de festejar, mas de forma consciente, de forma segura, igual o logo que a gente está utilizando. Não vai na contramão da folia. Então é isso, a gente vem aqui, faz essa parte educativa, para que eles tenham essa consciência. Eu vou divertir, mas vou com segurança, para me retornar no outro dia para o trabalho, ou para a minha casa. Então sempre o intuito é fazer a pessoa compreender o valor da vida dele e trazer essa segurança para o trânsito. Quem passou pelo local apoiou a iniciativa e lembrou da importância da conscientização no trânsito durante as datas festivas do carnaval. Para mim é uma coisa bem legal do tribunal estar junto, estar preocupado com a folia, que é o carnaval, que é uma coisa que as pessoas não são bem conscientes. Então essa conscientização é bem importante. É importante sempre lembrar os condutores, os foliões, que o mais importante é a vida. O carnaval tem todo ano, a festa tem todo final de semana em Cuiabá, mas a gente tem que se cuidar, porque todo mundo tem família. O mais importante é a chegação e salvo em casa. A campanha educativa do carnaval é realizada pelo Núcleo de Qualidade de Vida em parceria com o Batalhão de Trânsito e Detran. Está dado o recado, brinque, mas com consciência. E essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso. Você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Para você um excelente final de semana e até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Mato Grosso.